A Chantal Ackerman foi uma artista multidisciplinar e foi uma das participantes do movimento feminista na década de 70. E a Chantal tinha uma dúvida entre ser escritora ou cineasta. E quando ela viu o filme do Jean-Luc Godard, o Pierrot Lefour, ela percebeu que, através do cinema, existia também uma narrativa. A Chantal, a partir de então, fez cinema, foi para Nova York e imediatamente se entrou na cena artística de lá, com Andy Warhol, Jones Maccas e outros artistas que tinham também uma linguagem de vídeo instalação, de cinema, de poesia. Era um cinema alternativo. Os trabalhos que estão lá no Oi Futuro são, a maioria deles, parte de filmes que foram escolhidos, certas cenas, para serem transformadas em vídeo instalações. O trabalho dela propõe que você veja o filme, absorva as emoções, o que se passa visualmente, as questões que vão surgindo à medida que você vai olhando, muitas vezes, para uma imagem tão banal, uma imagem do cotidiano. No Oi Futuro tem um trabalho que chama No Espelho, que é uma mulher se olhando no espelho, é um trabalho em preto e branco e é o espelho de um armário antigo. E não tem mais nada nessa cena, é só isso. E o que ela pede para o público quando vai assistir ao trabalho é que viva o tempo presente. Então é isso que eu também digo, aproveitando as palavras dela, que é importante a pessoa ir visitar essa exposição e se entregar. Então é o que você sabe? sixth Legenda Adriana Zanotto